A Organização Mundial da Saúde elogiou o rigor científico segundo no desenvolvimento da vacina de Oxford. Os testes foram interrompidos depois que um voluntário apresentou uma reação adversa séria. Para a OMS, a segurança vem em primeiro lugar e por isso prevê uma vacinação em massa contra a Covid-19 apenas em 2022. E mais uma candidata a combater o coronavírus será testada no Brasil. A nova vacina que será testada em voluntários brasileiros pela rede de laboratórios DASA é baseada numa molécula 100% sintética que simula múltiplas proteínas, entre elas a do SARS-CoV-2, resultando uma resposta imune. Nos ensaios com cobaias, a UB612, como é chamada, gerou até 400 vezes mais anticorpos contra o novo coronavírus do que a quantidade encontrada no plasma de pessoas que já tiveram a Covid-19. A DASA aguarda os resultados da fase 1, previstos para novembro, para pedir autorização da Anvisa. Nossa previsão é começar o recrutamento dos sujeitos de pesquisa, desses pacientes, ainda em 2020. Esse estudo, fase 2 barra 3 ou fase 2 expandido, ele tem como objetivo no mínimo 3 mil pacientes e ele tem dois grandes pilares de avaliação, a eficácia da vacina e a segurança ao indivíduo. Do outro lado do mundo, a Rússia anunciou o início da distribuição das doses da Sputnik V em Moscou. A chefe deste hospital fez parte dos 30 mil voluntários. Nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Saúde questionou a previsão do presidente Donald Trump de que a vacina estaria disponível antes das eleições. Diante dos senadores, Francis Collins enfatizou que a distribuição do imunizante será feita com base na ciência e não na política. Os testes clínicos em humanos são uma exigência para aprovação de qualquer vacina porque são eles que comprovam a eficácia e a segurança dos imunizantes. E é justamente o compromisso com o rigor científico assumido por nove farmacêuticas europeias e americanas que levou à suspensão temporária dos testes da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford. Um dos voluntários no Reino Unido apresentou uma reação adversa que pode estar associada ao imunizante. A farmacêutica AstraZeneca, parceira de Oxford, não deu detalhes, mas o jornal The New York Times recebeu de uma fonte anônima a informação de que o paciente teve mielite transversa. Foi um excesso de zelo por parte da AstraZeneca com a necessidade de se esclarecer o caso. O caso, na verdade, é de uma pessoa que apresentou uma forma clínica da chamada mielite transversa, que é uma manifestação neurológica que pode, eventualmente, sim, estar relacionada à vacina ou até a um dos adjuvantes que compõem a vacina. Em nota, a Unifesp, que coordena os testes no Brasil com 5 mil voluntários, informou que muitos já receberam até a segunda dose sem o registro de intercorrências graves. A vacina de Oxford é a principal aposta do governo brasileiro, que deve investir quase 2 bilhões de reais para imunizar a população. Deste total, 1 bilhão e 300 milhões vão para a AstraZeneca. O governo paulista pediu o mesmo valor ao Ministério da Saúde para o aumento da importação e capacidade de produção da vacina chinesa Coronavac, feita em parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac. Havendo uma visão republicana de prioridade para a saúde dos brasileiros por parte do governo federal e do Ministério da Saúde, a Coronavac poderá suprir o atendimento a milhões de brasileiros que precisam ser vacinados.